Coração pulsando Teu segredo vai, igual rio correndo Levando, molhando o palho, cheio no mar sereno Descubra a noite e vem, clareando a imensidão Teu beijo, teu abraço, doce amor de sedução Teu corpo, teu amor, colado junto ao meu Canta minha saudade, por você e eu Teu corpo, teu amor, colado junto ao meu Canta minha saudade, por você e eu Você e eu Você e eu Coração pulsando, perto igual com o são Coração pulsando, perto igual com o são Igual rio correndo, levando, molhando o palho, cheio no mar sereno Descubra a noite e vem, clareando a imensidão Teu beijo, teu abraço, doce amor de sedução Teu corpo, teu amor, colado junto ao meu Canta minha saudade, por você e eu Teu corpo, teu amor, teu amor, teu amor, colado junto ao meu Canta minha saudade, por você e eu Lele lele, lele lele, posegui eu Lalelelele...